Música Porta-voz da campanha Partido CNRT Roberto Suárez Rousseba Comissão Nacional Eleições no PNTL Ato mantém hala o narho imparcialidade no profissional Nunei Partido Político Sira, belehala a campanha o dia Ame continuo na fatin reitera a Partido CNRT Nenia solo no desejo, base e neia o Polícia Nacional Timor-Leste Nenian, ato halau ser necanar o profesionalismo O dedicação tomak, o imparcialidade Ato non é bele, continuo na fatin acompanha no assegura Processo campanha da Nela Ojo Diag Tot tuir calendário nebem a determinada zona Porta-voz nemos agradece a militante Sira Hotu Nebe Durantene participa na campanha Partido CNRT Nenia e Pontaleste E também da Nenia, mas que a Partido CNRT resiste e reconhece E foi apreço para o Teteves, para a participação Sira Nenia e o Diagoteves E o leu da lida também, em geral, a minha cara que resista A Roque Solo, para a participação Simpatizantes, militantes, apoiantes Numas forças políticas Que durante a Nenia, foi apoio máximo para o Partido CNRT E foi apoio máximo para o Comandante Nsefe Caira Lossorana Guzmão E o âmbito de campanha E a Tine Nenia Tot tuir azenda Partido CNRT Se continua a ralar a campanha Comício E o município Covalima E a loron do anulo resimualu Fulanê Emerenciana Martins Tito Silva Diemen E a Tine Nenia E a Tine Nenia